Fala Nação Logística, sejam bem-vindos a mais um Giro da Notícia, onde o nosso intuito é te manter informado de forma rápida. E a notícia que tem circulado nas principais notícias do dia é o estudo do governo em baixar a tarifa do frete marítimo. A proposta também é apoiada por parte do Congresso. Essa citação se iniciou após o aumento de preço dos combustíveis e a dificuldade enfrentada pelo Brasil na importação de fertilizantes, isso depois do início do conflito entre Rússia e Ucrânia. A medida visa reduzir os custos da importação e terá reflexo nos insumos usados no agronegócio nacional. A tesourada na tributação é ensaiada em duas frentes. Em uma, o governo estuda de ditar um decreto para reduzir cerca de 30% das alíquotas do encargo, ato que pode ser publicado nas próximas duas semanas. Na segunda, está uma articulação para reverter um veto do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema, que barrou o corte nas alíquotas aprovado dentro do projeto de incentivo à cabotagem, o BR do Mar. Com o aumento do preço de alimentos e combustíveis, o projeto está ganhando pressão dentro da Câmara, que nas próximas semanas estará votando a pauta. Para se manter atualizado sobre as principais notícias do dia, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Curta e compartilhe essa notícia. Eu te espero no próximo Giro da Notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri